Olá, meus amigos, muito bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de oração, ou oração da manhã, como preferir. Estamos numa campanha, numa corrente de oração em favor da cura divina. Então, você que necessita de uma cura, você que necessita de uma restauração na sua saúde, você que necessita de um milagre, na verdade, na sua saúde, eu digo que Deus tem esse milagre para fazer. A Bíblia mostra isso, a Bíblia garante isso, as palavras do Senhor Jesus dizem isso. Então, temos que buscar, e é para isso que estamos fazendo essa corrente de oração. Hoje é o sexto dia dessa corrente de oito dias. Hoje é o sexto dia. Mas antes da gente meditar na palavra do Senhor, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like, aperte o joinha aí embaixo. Também, se você ainda não é inscrito em nosso canal, aperte o botão inscrever-se e aperte o sininho das notificações, porque fazendo assim, o YouTube vai te avisar quando um vídeo nosso for lançado. Também tem o espaço para os comentários. Comente aí de onde você é, de que cidade você está me assistindo, qual o seu nome, se quiser colocar. Coloca aí embaixo o que você está achando. Se você recebeu alguma bênção, coloque aí também. Enfim, faça o seu comentário. Duas passagens bíblicas que nós vamos ver hoje e meditar sobre elas antes de orarmos. A primeira delas se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, também no versículo 16. Vamos ler aí? Marcos 16, 16. E o texto bíblico vai aparecer no rodapé do seu vídeo. Vamos ler então. Marcos 16, 16 diz assim. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. No 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amiga e amiga, esse texto bíblico mostra que aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, existem esses sinais que seguem essa pessoa. Então, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e isso é indispensável para você receber uma cura milagrosa, você precisa aceitar, entender que sem Jesus você não vai para o céu. Sem Jesus você não é salvo. Sem Jesus o inferno está esperando. Então, para entrar na presença de Deus, precisamos receber Jesus como Senhor de nossas vidas. Só Ele foi para a cruz. Só Ele morreu por nós. E só Ele é o caminho que nos leva ao Pai. E outra coisa, ninguém consegue chegar a Deus por obras próprias, por obras que a pessoa mesmo faz. Ah, eu sou bom, por isso que eu mereço estar diante de Deus. Não, não é isso. Você só pode estar na presença de Deus porque Jesus abriu o caminho. E você só pode estar na presença de Deus crendo que Jesus abriu o caminho e que Ele fez isso por você. Então, quando você recebe Jesus como Salvador, aí então você pode estar na presença do Pai. E uma das garantias que o Senhor Jesus dá para aqueles que nele creem é essa. No finalzinho do versículo de número 18, Ele diz e aquele que crer em Jesus, se impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Este ministério da imposição de mãos é bíblico. Esse ministério de impor as mãos sobre as pessoas para que elas sejam abençoadas e também curadas é bíblico. Jesus curou muitas pessoas impondo as mãos. Os discípulos também. Então, você crê em Jesus? Ah, pastor, eu criei. Eu gostaria que tivesse alguém aqui para impor as mãos em mim para eu ser curado. Muito bem. Pode acontecer também. Alguém pode impor as mãos em você. Só que se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você também pode impor as mãos sobre si mesmo. É uma questão de você confiar na palavra do Senhor. É uma questão de você confiar no que Jesus disse. Se Ele diz que aquele que crê em Jesus vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, ora, se o enfermo é você mesmo, você pode impor as mãos sobre você, sobre a sua cabeça, sobre o local que dói. Você pode impor as mãos e receber a sua cura. Ou você pode impor as mãos e fazer uma oração, como a Bíblia diz, que Paulo fez certa vez. Ele impôs as mãos e orou. E aquele homem foi curado. Mas se você é a pessoa enferma, você também pode fazer isso. Então, creia nessa passagem bíblica. O próprio Senhor Jesus disse, se você crê em mim, você pode impor as mãos sobre você mesmo, no meu nome, e você vai ser curado. Claro, eu tenho que ressaltar isso. Tem que ser em nome do Senhor Jesus. Não há outro nome, não há outro nome dado aos homens nesta terra pelo qual se possa ser salvo ou se possa ser curado. Vamos dizer assim. Bom, a outra passagem bíblica que nós vamos ler é Tiago, no capítulo de número 5. Lá no finalzinho da Bíblia, diz o seguinte, capítulo 5 de Tiago, versículo de número 14. O texto bíblico vai aparecer escrito aí. Olha o que diz. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Interessante aqui que Tiago fala isso para os crentes. Ele não fala isso para o povo do mundo, para o povo que não crê em Jesus. Ele fala isso para as pessoas que são de Cristo. quer dizer, há alguém entre vocês que creram em Jesus que esteja doente? Há um método para ser curado. Ou seja, chame os presbíteros da igreja ou o pastor da igreja, a pessoa responsável pela igreja. E essas pessoas, então, façam oração sobre o enfermo, ungindo-o com óleo. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se tiver cometido pecados, vão ser perdoados. Quer dizer, muitas vezes a pessoa está enferma por causa de pecados. Então, ela precisa confessar o pecado para que haja a oração da fé e a pessoa seja curada. De repente, você pode falar assim, pastor, mas eu não estou em pecado. Eu examinei meu coração. Não estou em pecado. Ou, estive em pecado, mas já confessei a Deus e ainda estou doente. O que eu faço? Bom, você pode fazer, como diz aqui, a oração da fé. Você pode até mesmo se ungir com óleo. Ah, mas eu não tenho óleo aqui. Você pode pegar agora mesmo. Dá uma pausa no vídeo aí. Vai pegar o azeite lá. Não tem? Manda alguém comprar lá. Um pouquinho só. Você pode apresentar em oração. Vamos fazer isso hoje. Nós vamos apresentar o azeite em oração e você mesmo pode molhar o dedo ali e ungir você. Ungir sua cabeça. Se você quiser ungir o local que está enfermo, também pode. Vai de acordo com a tua fé. Como ele diz, é a oração da fé que salva o enfermo. Então, esses métodos de cura, eles estão na Bíblia. Existem vários métodos de cura na Bíblia. Não é um só, não. Olha, pode ser... Jesus, por exemplo, ele curou com a palavra dele. Ele curou em ponto das mãos. Ele curou cuspindo na terra, fazendo lodo, passando lodo nos olhos do cego. Ele curou colocando saliva na língua do mudo, do gago. Ele passou a falar nos ouvidos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele curava repreendendo o mal. O apóstolo Paulo curava também em ponto das mãos. O apóstolo Paulo enviava pedaços de seus aventais para as pessoas enfermas que estavam longe, distantes. E no toque desses pedacinhos de pano, as pessoas eram curadas. Existe a unção com óleo, como nós vemos aqui. Existe a imposição de mãos em nome do Senhor Jesus. Então, existem vários métodos que a Bíblia mostra pelos quais a pessoa pode receber a sua cura. Então, nós vamos usar em oração esses dois métodos hoje. Nós vamos orar agora, mas nós vamos usar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos impor as mãos. Eu não posso estar aí fisicamente, mas você mesmo pode impor as suas próprias mãos. E também, se você quiser usar o óleo ou o azeite de oliva, pode usar também. Tá bom? Prepara aí. Nós vamos apresentar esse azeite a Deus e vamos fazer a oração da fé. Tá bom? Vamos orar então? Oremos ao Pai. Pai amado, Pai Celeste, obrigado porque o Senhor revela na Tua Palavra meios para que os Teus amados possam receber a cura. Obrigado porque o Senhor garantiu que aquele que crê no nome do Senhor Jesus pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É a Tua Palavra que diz isso, meu Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa que ora comigo agora, Pai, que está impondo as mãos sobre si, que ela seja curada. Em nome do Senhor Jesus, seja curado. Você que impõe as mãos sobre si mesmo agora, receba a sua cura em nome do Senhor Jesus. Também, Pai, essa pessoa que colocou um frasco de azeite diante do Senhor, meu Pai, eu te peço, abençoa esse azeite, santifica, porque ele vai ser usado para a cura. Então, ao se ungir com este azeite, Pai, santificado agora pelo Teu poder, eu te peço que essa pessoa também receba a sua cura em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai celeste, que o Teu poder se manifeste, então, sobre essa pessoa que ora comigo para destruir toda a enfermidade. A enfermidade nos ossos, a enfermidade no pâncreas, no fígado, no estômago, nos intestinos, a enfermidade que está na pele, a enfermidade que está na cabeça, o tumor, o caroço, o câncer. Seja amaldiçoado todo este mal em nome do Senhor Jesus. Seja quebrada toda a força do inimigo sobre essa vida em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que essa pessoa receba o seu milagre agora para que o Teu santo nome seja glorificado. Pai amado, Pai celeste, eu te peço, opera um milagre, meu Pai, na bexiga deste homem, meu Pai, nos rins também, na uretra. Meu Pai, que essa pessoa receba o seu milagre completo e por tudo isso nós te damos graças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Agora é hora de você acreditar. Acredita que você já recebeu a tua cura. Eu sempre digo, a gente tem que crer na palavra, não nas evidências físicas. As evidências físicas, o que nós sentimos no corpo, muitas vezes, vai dizer o contrário do que a Bíblia diz. Mas aí que entra a fé. Porque fé é certeza daquilo que a gente não vê. É certeza do que Deus falou, embora, muitas vezes, aquilo que Deus tenha dito na Bíblia, a gente não vê no momento. Mas se a gente continuar aceitando aquilo como verdade, continuar dando graças a Deus e glórias a Deus por aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele prometeu se manifeste em nossa vida. Tá bom? Olha, que Deus abençoe muito você. Assista esse vídeo outra vez. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está precisando. E amanhã nós voltaremos para o sétimo dia da corrente de oração da cura divina. Deus abençoe muito você. E até lá.